Bom dia, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Felipe, estamos aqui na praia de Praia Grande e lembrando sempre, né, que eu mantenho a praia limpa, faça a sua parte. Aqui é Trinques e Dobro, no Los Trevos. Los Trevos, aí eu vou deixar aqui pra mostrar pra vocês aí. Eu não sei se tá aí, ó. Eu não sei se que o Moana falou, né, e também tem a Moana, também, ó. A Moana fala que eu mantenho a praia limpa, faça a sua parte. Los Trevos, aqui, Trinques e Dobro. Lembrando sempre, pra compartilhar essa ideia de manter a praia limpa, deixe o like, compartilhe. É a praia limpa. Hoje eu acordei tarde, né, fechinha de aniversário, e uma pá de cerveja, uma lata. Nós estamos aí juntos. A praia está lotada, que nem eu havia falado. É inverno. Mesmo assim a galera veio em peso, malandro. Todo mundo aí, na Leste, Zona Sul, Jacupiranga. Todo mundo aí, estamos juntos. É isso aí, mano. Não esquece de deixar o like, vou dar uma corridinha hoje. Tá lotada a praia, guarda-sol pra caramba. Aquelas barraquinhas de vender vestido, tudo aí, um monte. Ambulante pra caraco, milho, açaí, pastel, churros. Tudo que tu quiser, tem aqui, mano. Tudo, exatamente tudo, se tu quiser. Fule pra caralho. Tá lindo. Show de bola. Olha, olha o estronda no bagulho. Está totalmente bonito. Olha lá, tem ângulo do show. Vamos correr até ali, mais ou menos. Estamos no canto do forte do exército, aqui, ó. Aqui, ó. Tudo, tudo exército, aqui, ó. Já foi pra lá. Está até aqui, mais ou menos, aqui, ó. Até esse prédio aqui, ó. Já era. Vamos ver todo mundo aí. Quem gostar, deixa o like. Quem veio pra praia aqui, ó. Quiser ver aí, ó. Como é que foi o dia. Já deixa o like também. Ah, foi o dia da hora. Comenta aí. Pô, tava ali. Pô, legal. Tamo junto. Barraca Tia Vera também. Barraca Tia Vera. Eu deixei a minha bicicleta na barraca Tia Vera, no canto do forte. Tia Vera, Tia Vera, hein. Tia Vera. Tia argumento. Tia Ronalcora Tia Vera. Vamo que vamo É muito ai sempre Sempre dos olhos mais lindos da praia né Sempre vem dos olhos mais lindos É uma coisinha de leve De boa Estamos juntos Vamos lá O time do Santos está uma merda, não dá nem para tirar sarro deles, não sei se eles estão bons também, o Santos estava muito ruim, antigamente tirava onda, agora eles estão felizes e nós estamos tristes. Aqui é no pulo, 2 metros de altura, 5 de profundidade. Vai acabar o vídeo aqui que eu vou correr sério agora, depois eu filme só andando só, entre os guarda-sol para ver o pessoal mesmo, a galera se divertindo. Subscreva, forte abraço, bom domingo para todos, bom final de semana, até mais.